E aí galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias Galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Hungry Shark O vídeo de hoje tá... Monstro galera É o seguinte, competição diária aí, 5 mil de ouro Você terminou em 507 de mil 171 jogadores, show, show de bola galera Vamos ver aqui qual é o evento de hoje O evento de hoje... Vamos lá, pra cá, ó Devore o máximo de caranguejos que puder É uma sessão com Eidi nas ilhas do Pacífico Beleza galera, beleza Vamos mudar aqui, nós vamos voltar aqui Vamos mudar o nosso Tubarão, né Vamos colocar o Tubarão Eidi Vamos lá galera Galera, é o seguinte, você que tá chegando agora no canal Não conhece ainda Olha ele aqui, brota o like aí, se inscreve no canal Ali embaixo ali, galera Não vai levar nenhum segundinho, beleza? Conto com o apoio de todo mundo Você também, que já é inscrito, fiel aí do canal Brota o like, beleza? E outra coisa galera, meu Facebook já está de boa Quem for realmente assistir o canal, assistir o vídeo do Tubarão Pode ir lá galera, dá essa moral Pede porque eu vou aceitar como amigo, valeu? Mas tem que ser fiel, né galera? Tem que assistir o vídeo do Tubarão, né? Beleza? Vou estar postando no Facebook lá E vocês, se não forem notificados Vão ver que eu estou postando o vídeo lá, beleza? Então vamos lá, vamos lá Vamos agora escolher o oceano aqui Ó, estamos mergulhando Estamos mergulhando, vamos com tudo Vamos partir com tudo aqui pra cima Aqui, opa, show Caranguejo, caranguejo A gente só quer os caranguejinhos Cadê? Pegamos um aqui, ó Show, show Pegamos um caranguejo aqui, cadê? Opa, aqui, ó Não sei se são todos, né? São considerado caranguejo O SI Entendeu? Sei lá, vamos lá Tem uma aqui, porra Mais o megalodonzinho Sapeca, não deixa passar nada Vamos lá, vamos lá Aqui tem outro, pegamos outro Show Ih, moleque Devorar o máximo possível aqui, ó Tenho 10 minutos pra fazer isso, hein, galera Valeu? Fazer essa parada aqui em 10 minutos Pega esse tubarão, hein? Caranguejo, show Tem uma letrinha aqui, a letra A gente não pode deixar passar, né, galera? Ó Pega esse gordão ali Não pegamos não Opa, show Aqui, ó Febre de ouro, beleza Pegamos uma mulher ali Vamos ver se pra cá tem Pegamos douradinha ali Eu vi que peguei um cirizinho dourado ali Caraca, esse jogo é demais, cara Me divirta pra caraca com esse jogo Impressionante Boa, ele é bem facinho de jogar, né? Assim, fácil entre aspas, né? Tem umas paradinhas ali que tu fica puta ali com o jogo, né? Porque a vida vai embora rapidinho Olha isso, olha isso, olha isso Pô, galera Sei lá, hein? Eu acho que eu tô indo bem na fita, hein? Pega ele, pega ele Pegamos, ó Febre de ouro Vamos por aqui, vamos por aqui Tem que ser beirando as paradinhas, né? Deve ser isso aqui mesmo porque Ele se fica camuflado, né, galera? Boa Ó, sumimos ali, show Tô me descendo aqui pra profundeira Ih, esqueci, cara Ah, e eu não sei se é esse grandão aqui Que é pra pegar Porra, peguei antes do palhaço do Megalodonte Entendeu? Esse que é o grande detalhe Eu não sei se esses daqui são considerados Os caranguejos Entendeu? Três, ó Peguei por quase que o Megalodonte pega Porque ele é foda, mano Pode ver Boa, 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 boa Vamos subir aqui, galera Vamos subir Show, show Ih, moleque Ah, não queria ir por aqui Mas agora já era Tem um caranguejão ali, ó Tem que pegar ele Não foge não Pega Agora já era Deixa ele A gente pega esse outro aqui, beleza Vamos passar devagarinho aqui O carro do Tubarão Branco Pegou a gente ainda Safado, mano É um puto mesmo Vamos pegar aqui o Geminha, ouro que tem aqui Beleza Show Ih, moleque Vamos lá Vamos lá Vamos com tudo Temos três minutos aqui na brincadeira Boa Tome no bem Pega esse Caraca, aqui tem um montão, galera Caraca, ele é muito olho grande, mano Ele é muito, muito olho grande Olha quantos Uh, moleque Uh, cupade Ele vem, ele vem, cara Ele é sacana demais Vamos subir Vamos subir aqui Show Agora não sei se essas merdinhas aí servem, né Pega esse otário Pega esse otário Ih, tem que passar rápido Tem que passar rápido aqui Boa, boa, boa Vamos aqui, vamos pegar elas Vamos pegar elas Pega o baúzão Galera, não tô nem preocupado com baú Nem colher Tô pegando esse li Não sei se tô cumprindo a missão certinha, beleza Deixa aí no comentário aí Quem já jogou Quem já fez Se tá cumprindo certinho aí Se a gente tá fazendo direito a parada aí, beleza Vamos passar pro lado de lá Porque esse cubarão branco aqui tá querendo pegar a gente Caraca, vem aqui em cima, viram? Show, vamos passar pra lá Aqui eu sei que tem os humanos Tem... Olha lá, se limpa caramba Ó, ó, ó Que bonito O bom é que aqui O puto não vem O... Filhote de Megalodonte Vamos passar pro outro lado Show Cai aí Pega aí Não adianta fugir não, cara Não adianta fugir não Que... Boa, boa Pegou um montão ali, hein, galera Pegamos um montão Nós já temos 5 minutos de gameplay Porra, se não for isso Daí eu vou ficar bolado, cara Vou ficar bolado Ih, moleque Pega esse guarda aí Esse guarda-pau aí Que fica porra ficando na gente aí Boa ali Eu tenho um montão de sirizinha ali, ó Ele pega, cara Ele vem de olho Mega febre Mega febre Eu vou... Fazer uns pontinhos aqui, né, galera Fazer uns pontinhos aqui Porque... Show, show de bola Ih, moleque Pega as bombinhas Pega Bombão aqui Grandão Poxa, aqui você pega esse cubarão branco aqui Pegamos, show Boa, boa, boa Acabou Opa Vamos lá pro outro lado Vamos passar pro outro lado E ver se a gente consegue pegar alguma coisa do outro lado Quase que eu explodou ele, viu Mesmo tendo fraquinho Isso aí Vamos beirando aqui Sobe aqui Caraca, eu dou a febre de ouro, né Pô, cara Se fosse daqui mesmo Eu tomo bem na fita Porque nós pegamos já um montão, mano É, apesar que tem muita gente viciada jogando, né Fico o dia todo nesse jogo aí Complica Aí não dá pra disputar com eles Vamos lá Boa Aqui Pega esse grandão aqui Ih, moleque Ó, uma piscina Vamos passar aqui Tem uns aqui também, ó Show Dinheiro Dinheiro é sempre bom, né, galera Fazer o quê, né Galera, é o seguinte Quem tá assistindo o vídeo até agora Dá essa moral e coloca aí Hashtag 150k 150k, galera Que eu vou saber que, porra Você tá acompanhando o vídeo até o final aí Porque tem uma galera Que tá assistindo o vídeo Só três minutinhos de vídeo Dois minutinhos, galera Pô, vocês pedindo vídeo longo Vídeo de tubarão Tem que ser um vídeo mais Com mais tempo, né Pra ficar top, né Se eu fizer rapidinho Fica sem graça o vídeo Então, mas eu preciso, galera Que Ih, passei no fogo aqui Vou morrer Eu preciso que vocês, porra Dê uma moral também, né Assistindo aí Pô, no mínimo aí Uns sete minutos do vídeo, né Pra ficar irado Ficar carne de pescoço, né Olha aqui Tem um montão aqui, ó Show Então eu conto com o apoio de vocês Vou me pegar aqui Se ferrou Aqui geralmente tem Nessa armadeira, né Caraca Acertou em cheio, mano Vamos lá Pô, não tô vendo mais seria, hein Toma lá nas profundeiras Daqui a pouco aparece o megalodon aqui, né Que o fundo do mar é do megalodon, né Boa, pega ele Aqui deve ter um cirizinho aqui Ah, já sei Vamos lá na praia Lá em cima, galera Lá em cima na praia Na areia a gente consegue pegar As paradas lá Vamos subir direto aqui, ó Passar direto A gente quer bomba Não quer nada É só subir Só subir Se tiver no caminho A gente sacode, né Olha lá Pega o mano aí, olha lá Ó, olha isso Que lindo, ó Passou ali Pega geral Caraca, rapaz Tomou bem na fita, hein Cara, muita febre de ouro Mas lá, pontuação não aumenta não, galera Impressionante Olha isso Febre de ouro de novo Você deve ver uma mega febre agora? Tinha que vir uma mega febre, né Mas tá legal Tá legal Vamos lá, vamos lá Tem um cirizinho tudo caindo ali Com medo da gente Lá busquei ele lá no final Pega esses peixinhos aí, cara Sapeca eles Ela ajuda muito nesse sentido Cara, muito mesmo Quando tu tá no sufoco Tem ele ali pra te ajudar Caraca, tu dá uma febre de ouro, mano Pô, já tinha pego ele ali Vamos lá Não curti esse lado aqui não, hein, galera Esse lado aqui me senti muito Morra, morri, galera Morri Jogamos nove minutos Dez minutos Vamos ver se a gente conseguiu alguma coisa Vamos esperar abrir o jogo lá Pra ver se realmente a gente Fez a coisa certa Se eu não fiz a coisa certa Deixa no comentário aí Alguém que conhece aí Pra poder ajudar, beleza? Vamos lá Vamos apertar aqui Então, galera Vamos ver agora Vamos ver aqui Agora a gente vai ter a certeza Qual a nossa colocação no evento Vamos lá Placar de líderes aí Vamos ver se a gente fez as paradas certas aqui Ó Fizemos uma parada legal Tomo 193 Sapecamos 124 Boa, 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 galera Então, a parada é essa Você aí que não sabia também Então tá ligado, beleza? Tomo junto Abração Fui